Ah, tu tá de zoeira, que tu já começou com um trator essa budega. Ah, cara, tu já começou com um trator, cara. Putz, gente. Vou pegar um rosa aqui ainda. Ah, vou pegar um rosa. Caraca, o cara já começou com um trator, cara. Nossa, choque pra galera, hein, velho. Depois o pessoal falou que eu reclamo. Eu não reclamo, não, cara, mas de trator, cara. Caraca, jogaram 10 mil e 35. Quem foi roubado? Adivinha. Eu já fui. Ah, não, cara. Turbo Tractor Simulator. Ah, vai começar, né, velho. Ah, tem um corno de moto ali atrás. Tem? Tem. Ah, vai ser roubado. Sério, tem um corno de moto. Tem que matar logo esse corno aqui, se não vai ganhar. Tem eu, cara. Ah, eu vou com rosa da chão aqui, hein, velho. Olha aqui. Sai, 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 bando do diabo. Ah, mentira que... Ah, o Nitro me jogou pra fora da corrida, cara. Ah, caralho. Pô, caralho. Pô, caralho. Pô, caralho. Que foi que inventou isso, cara? Pô, o que aconteceu com o 3-5? É, por... Sabe o teu inscrito, né, pra essa dúvida? Aham. Ele veio atrás de um tão batidão, que tem o Uram, velho. Arrombado. Pô, cara. Ah, escuta. O cara, com o vídeo, cara, ainda o cara faz isso com o 3-5? É, cara. Porque ele pina, ó. Pô. Ele teve que dar pelo menos 2 likes ou 3 aí nesse vídeo. Pelo nada. Pelo menos. Cara, eu tô rolando igual um... Um saco de bosta, eu, cara. Eu não consigo parar de rolar. Ah, não consegue. Não consegue, não consegue. Agora parou. Não consegue, não consegue. Eu tava igual um saco de bosta rolando aqui, cara. O Raid aqui, sei lá, só. Imagina. É fácil, cara. Não pode ser nada. Você quer, cara. A Raid de Trator vai ser o... Ah, mentira. É um pequenininho, velho. Bem sério. A Raid de Trator vai ser o... Vai ter o 5, vai ter o 5, vai ter o 5. Vai que vai, vai que vai. Vamos lá. Cara, vocês acreditaram que não acreditavam no 3-5 que eu ia passar aqui. Ai, vai dar merda. Ai, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Esse carro me flipa, esse carro, essa coisa. Vai sair do Trator. Ah, cara, corrido de Trator, cara. É um trator alto, velho. É um Trator alto, velho. Passei por cima do avião, cara. Bem lindo, hein. Tá, e agora aqui no avião, o que tem que fazer? Tá, vai dar merda. Vai, dar merda. Eita. Tá, vai, dar merda. Eita. O que é o Rosinha? O que é que tá rolando? O que é que tá rolando? Não tô vendo nada, cara. Não cai não, não cai não, não cai não. Quase que eu caí. Eu não passei na boa, na boa, na boa, na boa. O que é o Trator? Tá ligado com você, é verdade? Hã? Que delícia. O que é que tá pegando o fogo, vai sair. Caralho. Tá puma. Já vem pro Trator que vai se fuder aqui, ó. Faz pro de novo. E eu tô indo. Faz pro de novo, cara. Eu tô num lugar muito tenegroso aqui. Exatamente. Vai, 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 vai. Vai, vai. Como é que tá? Cara, eu tô num disco voador. Acredito se quiser. Eu tô na porra do... Ah, aqui cara. Porra, é uma 35 muito bura. Eu não tenho ninguém alérgica. É? Não dá pra encostar na parede. Tem uma parede de... É, não tinha uma parede invisível. É uma parede invisível. Viu cara? Olha? Esse tratorzinho mano Vai tratorzinho Os padrões tem aquela chorada 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 cara Isso aqui não dá de tratorzinho não dá Agora que eu cheguei aqui no disco voador Já chegou Eu já tô lá no All Right Botei uma parede invisível aqui Eu já tô no All Right Fiquei travado ai Ah são duas voltas Duas voltas Vamos trator acelera Cadê o padrões Cadê o padrões Tô lá na frente Tô lá na frente Agora que eu tô passando aqui no disco voador Tem até a bozinha trator Tá louco bicho Tem tem Eu tô caindo de novo 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 Eu tô rolando Vai 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 Caiu de novo Rodou a baiana aí Pô cara Só escorre staff Só Jesus na causa Pô galera Estatuzinho O único concorrente É o Padawan O último O único que está quase em último Eu estou em circa eu tô tranquilo, tô tranquilo eu tenho um inscrito que vai passar no final, meu filho como é que é? tem um inscrito que vai passar no final será, velho? passei por cima da parada aqui foi, uuuuuh vai virar eu cheguei na lua eu vou fazer isso na frente eu acho que batido, batido, batido tem um cara aqui hein sou eu mesmo sou eu mesmo não apontou o trator tem as bolas aqui sai bolinha, sai bolinha passei direto passei direto mas vamos tomar MC fica relax da onde iniciei ele? eu não tomo acho que não tô vendo a quarta posição ali agora tô vendo a quinta posição aqui na minha frente velho é só a moeda quadrua é só aquela resbalada de cocô vai tá aqui na resbaladinha velho vai agora quadrua, na parede visível chupa quadrua, chupa quadrua não vou bater, não vou bater, não vou bater caraca, tá aqui me encarcando caraca não passei na parede visível tem você vazado tem só a cara eu tô formando E3 corredinho 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 nos comentários é laat E2 4 no e é é é Obrigado.